Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece eu sou o Vitinho e dando sequência às nossas listas da Black Friday hoje é dia de dar um geral em todas as chuteiras para sua site de cada uma das principais marcas vendidas aqui no Brasil se você viu a lista anterior de futsal já sabe que dessa vez eu vou mudar um pouquinho, vou deixar o top 10 das melhores do ano para o final do ano e hoje vou falar sobre todas as opções para sua site de cada uma das marcas que é algo que vocês já tinham me pedido há muito tempo então já que está chegando a Black Friday e vocês querem saber quais as melhores opções para comprar então bora falar sobre todos esses modelos ou pelo menos de todos os modelos que eu conheço, já testei ou pelo menos coloquei nos pés e lembrando que eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link de todos esses produtos comprando para esses links vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal começando pela Puma eu tive a oportunidade de testar as três versões intermediárias para suas sites atuais Future Match, King Match e Ultra Match além da Future .4 ou Play que é a versão de entrada nos últimos anos a Future foi a minha favorita mas ela perdeu a posição para a King que eu achei muito mais confortável então atualmente a King Match TT é a minha favorita para sua site da marca e na realidade a Future perdeu até mesmo para a Ultra que nessa nova geração eu também achei a Ultra superior com a Ultra e com a Future existe um problema em comum que são os contrafortes mais rígidos e alguns pontos de pressão no calcanhar mas no restante eu gostei muito mais de utilizar a Ultra e um ponto positivo entre os três modelos nada espetacular mas a Puma conseguiu melhorar a entressola de todas elas então King, Ultra e Future Match em relação aos modelos de entrada da Future Play é uma boa chuteira mas ainda fica um pouco distante das versões intermediárias passando para a Umbra eu tive a oportunidade de testar várias chuteiras sociais da marca que ainda estão disponíveis no mercado e tem um modelo que eu ainda não fiz análise aqui no canal e nem testei mas como vocês me pediram demais para falar sobre ela eu fui a uma loja e experimentei e eu vou poder falar um pouquinho sobre a Damante Premier mas entre os modelos para sua site da marca a minha favorita foi a Umbro Toco 3 Premier que foi um modelo que me surpreendeu demais ela tem a mesma combinação de solado e entressola da Astro e da Damante Premier mas com um cabedal em couro muito confortável além de ter um acabamento excelente se você gostava da Speciale pode trocar pela Toco tranquilamente eu particularmente achei muito mais confortável e com um ajuste melhor além de ter um amortecimento melhor já que conta com a tecnologia Bump depois dela vou colocar a Umbro Astro que também é outra chuteira profissional da Umbro de excelente qualidade uma das melhores sociais do mercado principalmente para quem prefere um cabedal texte ou barra sintético ainda existe aquele problema do colar a partir da Polar Magma mudou então ficou mais fácil calçá-la só que dependendo do lote ainda existe esse probleminha que você pode comprar e ter uma certa dificuldade para calçar mesmo com esse problema excelente chuteira na terceira posição aqui acho que temos uma surpresa eu vou colocar a Umbro Pro 5 Bump Club que apesar de ter a mesma combinação de solado e entressola da Speciale 3 Pro que é uma chuteira que eu gosto bastante o ajuste da Pro 5 Club ficou melhor no meu formato de pé então infelizmente eu vou abrir mão do couro da Speciale 3 Pro mas eu vou colocar a Bump aqui, a Pro 5 Bump Club justamente por conta do ajuste e mesmo sendo um cabedal sintético é uma chuteira muito confortável depois dela a clássica Umbro Speciale 3 Pro que é um modelo que tem muita qualidade mas vai depender muito do formato do seu pé para você ter um ajuste ideal entre os modelos de entrada eu tive a oportunidade de experimentar e testar a da Amante Club e a Speciale League e como vocês já viram aqui no canal mesmo tendo gostado bastante do cabedal da da Amante Club eu ainda curti um pouquinho mais a Speciale League são duas chuteiras que são bem inferiores a esses outros modelos que eu citei até agora mas você consegue encontrar com preços bem mais acessíveis e fazendo uma menção honrosa da Amante Premier que é um modelo que vocês pediram demais para fazer análise só que infelizmente eu não consegui um par para levar para campo antes da Black Friday eu fui numa loja, experimentei e eu fiquei decepcionado ela tem a mesma combinação de solar de entressola da Toco 3 Premier e da Umbro Astro que é excelente mas eu não gostei do cabedal eu esperava que o cabedal fosse um pouco mais parecido com a Astro fosse um pouco mais macio, achei o cabedal muito rígido o ajuste no meu pé não ficou tão legal assim até achei ela no comprimento um pouquinho mais confortável do que a Astro mas a textura do cabedal realmente na primeira impressão não foi o que eu esperava então entre esses três modelos superiores Toco 3, Astro e a da Amante eu recomendo mais a Toco e a Astro a da Amante Premier pelo menos nessa primeira impressão que eu tive na loja eu realmente não curti mas eu ainda farei uma análise mais completa sobre ela aqui no canal passando para a Penalty a linha mais popular da marca para sua site é a 7 Pro e a versão mais atual é a Y2 que é uma chuteira muito boa mas infelizmente não encaixa no meu pé só que ainda é muito fácil encontrar a 7 20 e a 7 21 no mercado e talvez ali com um preço um pouquinho melhor então entre essas três gerações eu vou colocar aqui a minha lista de preferência minha favorita continua sendo a 7 21 justamente por ter um cabedal mais fechado sem o mesh exposto é mais fácil de cuidar e a durabilidade é melhor depois a 7 Y2 que é a versão mais atual que eu gostei muito mas como eu já falei infelizmente para o meu formato de pé não encaixa e depois a 7 20 que é um modelo que apresentou mais desgaste que apresentou mais problemas de acordo com vários seguidores mas a experiência com essas três versões da 7 Pro vai ser muito próxima em campo ótima opção para quem tem pés largos e busca mais amortecimento depois delas Brasil 70 Neo que é outro modelo bem confortável conta com entressolar Neo Cushion mas no meu formato de pé realmente não funciona e por último eu vou colocar aqui a RX Locker Y3 que é uma chuteira de entrada mas que tem um cabedal muito bom um cabedal muito confortável que entrega uma sensibilidade ao toque na bola muito boa muito além do que eu esperava só que também é uma chuteira um pouco mais larga e essa sem sistema de amortecimento então é para quem gosta desse perfil bem mais baixinho entre os modelos da Topper eu testei recentemente a Maestro Pro 4 Dominator Pro 4 e Letra 3 eu acho que não é novidade para ninguém que o meu modelo favorito da marca continua sendo a Maestro Pro 4 para mim é a melhor chuteira só site da marca é o modelo que eu mais me adaptei encaixou muito bem o meu pé apesar de ser muito parecida esses três modelos contam exatamente com a mesma combinação de solado e entressola entressola T-Cushion que é um dos melhores amortecimentos disponíveis no Brasil atualmente só que o cabedal da Maestro encaixou melhor no meu pé e é a minha favorita mesmo a Dominator Pro 4 tendo quase todo o cabedal feito em couro um couro de ótima qualidade usando mais couro do que na Maestro eu ainda prefiro a Maestro principalmente por conta do ajuste eu achei a Dominator ligeiramente um pouco mais alongada e isso acabou me incomodando em campo eu senti uma sobra maior na biqueira e por último mas isso não quer dizer que ela seja uma chuteira ruim Letra 3 que também segue mais ou menos assim esse mesmo padrão da Topper entrega muito conforto é um cabedal em mesh e camurça que pensando na funcionalidade no uso ali no dia a dia é o que menos me agrada pela manutenção mas também entregou um nível de conforto muito bom em campo mas a forma também é um pouquinho mais alongada sendo mais semelhante a Dominator então a minha favorita continua sendo a Maestro mas essas duas opções da Topper também são excelentes impressionante como a Topper vem entregando chuteiras cada vez mais confortáveis a cada ano três ótimas opções com um excelente custo-benefício o principal modelo da Asks vendido no Brasil é a destaque KFF que eu já fiz teste da versão de futsal e de sua site e é uma chuteira que eu gosto de mais a FF2 já era excelente e a Asks conseguiu melhorar a KFF fazendo alguns ajustes finos ainda é uma das melhores chuteiras disponíveis no Brasil atualmente vale muito a pena o investimento eu ainda encontrei alguns pares da Tok 7 que é um modelo intermediário pré-entrada que tem uma pegada um pouco diferente tem um cabedal sintético de ótima qualidade uma microfibra muito macia só que é um modelo com menos amortecimento ou praticamente nenhum amortecimento e travas mais baixas o destaque é bem melhor mas dependendo se for do seu gosto se tiver alguns pares eu vou deixar links aqui na descrição da Tok 7 também e para quem sempre pergunta sim eu prefiro a destaque KFF do que a Morelli Elite AS2 Pro são duas concorrentes bem próximas e eu prefiro o modelo da Asks já tem um tempinho que eu usei mas eu vou fazer uma menção honrosa a uma outra marca nacional que eu gostei muito da experiência que eu tive em campo que é a Diávolo e o meu modelo favorito entre os modelos que eu testei é a Diávolo Classic que eu ainda tenho aqui na coleção então é uma chuteira que tem quase todo o cabedal feito em couro natural um couro de ótima qualidade solado muito bom para gramados naturais um bom amortecimento para uma chuteira dessa faixa de preço a marca tem várias opções mas a Diávolo Classic é um modelo que eu gosto bastante você consegue encontrar em algumas promoções ali por um pouquinho menos um pouquinho mais de R$200 espero trazer mais modelos da marca para o canal e atualizar essas análises e outra marca que vocês sempre me perguntam mas já tem muito tempo que eu não testo nenhum modelo então não vai dar para colocar nessa lista é a OXN vou tentar conseguir alguns pares de alguns modelos novos e também fazer novas análises aqui no canal passando para a Kips eu tive a oportunidade de testar a linha Viralto completa então eu testei Viralto 1, 2, 3 e 4 e sem dúvidas a melhor opção entre elas é a Viralto 4 principalmente para quem prefere o couro natural já que o modelo tem um caberdal em couro de canguru a Viralto 3 está aqui praticamente no mesmo patamar é questão de gosto mesmo se você prefere couro ou sintético barra têxtil porque a Viralto 3 entrega exatamente os mesmos benefícios a mudança fica ali na biqueira mesmo mas são duas chuteiras excelentes de altíssima qualidade entre Viralto 1 e 2 eu também prefiro a 2 que também tem um caberdal de couro de ótima qualidade então são chuteiras muito boas a Viralto 1 é o modelo que eu menos gosto mas ainda assim entregava um conjunto bem interessante para uma chuteira de entrada nas últimas semanas elas desapareceram do site da Decathlon só que se eu conseguir algum link eu vou deixar aqui embaixo entre os modelos da Joma eu tive a oportunidade de testar 4 FS Reactive Joma Mundial Joma Top Flex e Joma Campo e a briga pela primeira posição aqui foi pegada porque eu gostei muito da FS Reactive e da Joma Mundial só que existe uma diferença entre elas eu acho a FS Reactive mais confortável no geral o caberdal é mais confortável a entressola é bem melhor só que o ajuste e a sensibilidade ao toque na bola com a Mundial me agradam demais só que ela é uma chuteira um pouquinho mais seca o calcanhar me incomodou um pouquinho mais então no conjunto a FS Reactive é uma chuteira mais completa é uma chuteira melhor que garante um ótimo amortecimento uma ótima sensibilidade ao toque na bola o ajuste vai depender do formato do seu pé já que é uma chuteira um pouquinho mais larga mas é sem dúvidas a melhor opção da marca para o seu site atualmente a Joma Mundial excelente se você gosta desse perfil que ela entrega um pouquinho mais baixo o entressolo um pouco mais estável ótima opção também tem um caberdal em couro de ótima qualidade o mesmo couro que é utilizado na Top Flex que para mim fica aqui na terceira posição porque é uma chuteira que tem bem menos amortecimento uma pisada muito mais seca e eu realmente não me adaptei mas o caberdal impecável e assim como a FS Reactive eu também considero a Top Flex uma ótima opção para pés largos a Joma Mundial é um pouquinho mais estreita e por último o Joma Campo que é uma chuteira de entrada bem mais simples com caberdal sintético sem sistema de amortecimento mas mesmo assim é uma chuteira confortável com interessante configuração de travas dos 5 modelos que a Mizuno tem disponíveis no Brasil atualmente para o seu site eu tive a oportunidade de testar 4 então eu posso falar sobre cada um deles aqui só tem um modelo que eu vou fazer uma menção honrosa porque eu tenho dúvidas e ainda não consegui tirar essas dúvidas com os parceiros da Mizuno o modelo que continua no topo sendo a melhor chuteira da marca vendida aqui no Brasil é a Mizuno Morelli Elite AS2 Pro que já é um modelo clássico está no mercado há muito tempo tem uma biqueira em couro de canguru um bom peso garante uma boa tração em campo infelizmente poderia ter ali uma entressola bem melhor esse é um padrão que eu já vou falar agora que todos esses modelos da Mizuno poderiam ter entressolas melhores mais macias esse é um ponto que eu já venho falando aqui há algum tempo é uma entressola mais rígida mais firme padrão que os japoneses gostam que preferem estabilidade do que essa sensação de pisada mais suave mas o cabedal continua excelente impecável na segunda posição eu vou colocar a Mizuno Alpha Select que foi uma surpresa para mim eu levei para campo ela e a Morelia Classic e eu gostei mais da Alpha justamente por conta do ajuste ela encaixou perfeitamente no meu pé e mesmo sendo uma Select o nível de conforto e acabamento do modelo é muito bom poderia ter um pouquinho mais de acolchonamento ali no calcanhar mas gostei demais da experiência em campo então eu vou deixar ela na segunda posição e a Morelia Classic na terceira posição que também é outra chuteira muito boa confortável acabamento muito bom acabamento até melhor do que o da Alpha entrega também acessibilidade ao toque na bola excelente só que entre esses dois modelos eu posso falar que para quem tem um pé largo a Morelia Classic vai atender melhor para quem tem um pé de médio para fino provavelmente vai gostar mais da Alpha que foi o meu caso o ajuste ficou melhor então na Morelia Classic eu senti uma pequena sobrinha ali nas laterais que eu acabei não sentindo com a Alpha por isso eu deixei elas nessas posições por último a Morelia Club que é a versão de entrada mas que me surpreendeu muito em campo porque tem um cabedal bem confortável não esperava que fosse tão confortável assim sensibilidade ao toque na bola é boa e a configuração de travas eu gostei mais do solado da Morelia Club do que de todos os outros modelos que eu citei até agora já que é uma configuração de travas com travas cônicas com a altura muito boa que funcionou bem tanto em gramado sintético como em gramado natural então eu gostaria de ver esse solado essa configuração de travas dos modelos superiores uma pena não ter nenhum sistema de amortecimento e o modelo que vale uma menção honrosa é a Morelia 2 Pro que é um modelo que parece muito com a Morelia Elite a S2 Pro não tem aquela língua tradicional cobrindo os cadastros ela tem aquela língua mais curtinha que é utilizada na anel mas por fora parece ser exatamente a mesma chuteira um seguidor me falou que experimentou e falou que não acha que é couro de canguru ele falou que sentiu uma diferença achou o couro a biqueira um pouco mais rígida então ele me falou que não é o mesmo modelo da Morelia Elite a S2 Pro com a língua mais curta ele falou que de fato é um achuteiro diferente eu ainda não tenho a confirmação dessa informação dos parceiros da Mizuno e vou tentar conseguir um par para fazer uma análise mais completa aqui no canal de qualquer forma está aqui na lista de qualquer forma se você quiser conferir conhecer o modelo eu deixei o link aqui embaixo também passando para Adidas a marca tem várias opções para sua site entre modelos profissionais modelos intermediários eu tenho a minha favorita foi a melhor que eu testei esse ano só que eu não vou colocar link dela aqui infelizmente porque foi uma edição limitada mas eu tenho que falar dela Predator Precision 1.1 simplesmente fantástica a melhor chuteira social da Adidas de 2023 mas infelizmente por ter sido uma edição limitada com um preço bem mais alto já esgotou faz tempo e vai ser difícil encontrar um par disponível então fica aqui essa menção honrosa a ela e vou deixar aqui na primeira posição a Adidas X Craze Fast 1.1 TF que voltou a ser uma das melhores chuteiras do mercado lembrando que eu gostei muito da Speedflow mas a Speedporton foi um modelo que me decepcionou bastante apesar de em tese ter a mesma estrutura das versões anteriores em campo não foi o que ela entregou achei a chuteira bem mais desconfortável e agora com a Crazy Fast a X volta para os trilhos volta a ser uma chuteira muito confortável bem mais leve com a entressola Light Strike que é excelente e a sensibilidade ao toque na bola fantástica exatamente de cabedal exatamente a mesma experiência que você tem com a Crazy Fast 1.1 de campo então voltou a ser a minha favorita entre as profissionais da Adidas muita qualidade uma pena que pelo menos por enquanto até o momento da gravação desse vídeo continua custando R$ 1.799,99 não entrou em nenhuma promoção chuteira cara mas que é excelente depois dela Predator Accuracy 1.1 TF que é outro modelo que voltou para os trilhos voltou a entregar muita qualidade tem alguns probleminhas poderia ser melhor principalmente em relação ao amortecimento a tecnologia balsa eu realmente não gosto fica muito abaixo da Light Strike se a Accuracy tivesse o amortecimento Light Strike melhoraria demais mas o cabedal é excelente a experiência muito próxima mesmo das versões profissionais de campo na próxima posição eu vou colocar um clássico da marca que é a Adidas Mundial Team que continua contando com o cabedal em couro de canguru o amortecimento já poderia ter sido atualizado poderia ser melhor mas tem a melhor configuração de travas que eu utilizei para gramado natural até hoje é uma chuteira que eu utilizei até mesmo em terrão e campo de grama natural atende muito bem nesse tipo de superfície não recomendo para gramado sintético você tem que estar muito bem adaptado a essa configuração de travas mais alta mais agressiva mas em gramado natural é excelente o cabedal ainda continua entregando uma construção muito boa o problema é a numeração eu recomendo meio centímetro menor do que você está acostumado dificilmente a numeração quebrada chega aqui no Brasil depois dela uma outra copa que eu esperava muito mais e eu fiquei um pouco decepcionado em campo que é a Adidas Copa Pure 1.1 TF eu esperava que ela tivesse uma estrutura mais semelhante à versão profissional de campo que é excelente e não foi isso que aconteceu então por conta dessa falta de capricho da Adidas eu deixei ela aqui um pouquinho mais para trás e quase empatada com a Copa Pure 1.3 Parley que eu gostei muito até arrisco dizer aqui que a Copa Pure 1.3 Parley apesar de não ter a mesma qualidade de construção da Copa Pure 1.1 eu gostei mais de utilizar a versão intermediária com cabedal sintético a sensação que eu tive em campo foi bem melhor com ela ótima chuteira a versão com couro infelizmente eu não testei mas a Parley se ainda conseguir achar disponível vale muito a pena o investimento os dois modelos contam com entressola Light Strike que funciona muito bem no seu site depois delas eu vou colocar aqui a Predator Accuracy.3 que eu não fiz análise no canal mas eu tive a oportunidade de testar no evento da Adidas no início do ano e também é uma ótima chuteira para mim inferior a essas outras principalmente por conta do amortecimento mas também tem um cabedal um ajuste muito bom a sensibilidade ao toque na bola também do modelo é muito boa por ter um cabedal sintético barra têxtil seguindo aqui com a X-Crazy Fast.3 TF que é um modelo que eu fiquei bem decepcionado eu tinha visto um protótipo dela na Europa no início do ano tinha gostado bastante mas quando eu levei o modelo para o campo foi bem decepcionante os primeiros minutos foram sofríveis senti bastante ponto pressão ainda não estou 100% adaptado ao modelo já melhorou depois do segundo terceiro jogo mas esperava muito mais e por último vou colocar aqui a Speed Portal.3 TF que foi um modelo que melhorou com o tempo mas ainda assim acho ela um pouquinho inferior a Crazy Fast.3 TF principalmente por um ponto muito importante durabilidade eu não tive problema com o par que eu testei mas muitos seguidores reclamaram de um ponto específico na parte externa do pé que rasgava com muita facilidade então tem que ficar de olho nesse ponto e fechando a lista bora falar sobre as chuteiras da Nike que caprichou demais os modelos para a sua site dessa vez na primeira posição nenhuma surpresa a melhor chuteira sua site disponível no mercado atualmente pelo menos entre todos os modelos que eu testei Nike Premier 3 TF está difícil encontrar uma grade de numeração mais completa no site da Nike não sei se vai rolar uma reposição antes da Black Friday mas se você conseguir a sua numeração vale muito a pena o investimento independente do preço que tiver a melhor chuteira sua site que eu testei nos últimos anos mesmo custando R$ 999,99 eu faria o investimento tranquilamente e mantenho a minha recomendação de meio centímetro maior do que você está acostumado na segunda posição uma surpresa porque a minha experiência com a versão de campo dessa chuteira não foi nada agradável estou falando da Nike Phantom DX Pro TF gostei demais do modelo parece que é outra chuteira a sensação com ela em campo foi totalmente diferente achei muito mais confortável eu me adaptei muito mais rápido ao cabedal dessa vez é um cabedal com um toque excelente tem um bom grip a maciez que ele entrega e a sensibilidade ao toque na bola são fantásticas mesmo eu não esperava que eu fosse gostar tanto assim dessa chuteira e mesmo tendo um perfil mais baixo com o Entressola Reaction um pouco mais econômico eu gostei do nível de amortecimento principalmente no gramado natural já foi suficiente e a configuração de travas também me surpreendeu eu consegui jogar com ela tanto em gramado sintético como em gramado natural e não tive nenhum problema então achei um modelo bem completo o único ponto que eu mudaria na GX Pro TF colocaria ali um pouquinho mais de amortecimento poderia ser um pouquinho melhor mas principalmente o colar se fosse um colar em knit como o da Tempo 10 Pro TF seria uma chuteira que funcionaria para todos os formatos de pé como o colar é muito estreito fica muito difícil de calçar é difícil para quem tem um pé largo conseguir colocar o pé dentro da chuteira mas fantástica logo após a GX Tempo 10 Pro que foi outro modelo que me surpreendeu demais mesmo não contando mais com o InterSolar React nem com o cabedal em couro natural eu gostei muito do cabedal Fly Touch Pro entregou o nível de sensibilidade ao toque na bola muito bom o ajuste é excelente mas nos primeiros jogos eu senti alguns pontos de pressão achei bem ajustado mesmo acabou melhorando um pouquinho ainda não acho que esse cabedal laceia como a Nike promete mas ele ficou mais maleável e mais confortável o colar em knit no peito do pé também fez muita diferença o ajuste ficou muito bom é muito fácil de calçar o revestimento interno do calcanhar muito bom também e para minha surpresa mesmo tendo uma configuração de travas bem baixinha eu consegui jogar com ela em gramado natural seco para gramado natural molhado joguei um jogo mas não fiquei 100% confiante fiquei com medo de escorregar e o amortecimento mesmo não sendo React também é bom uma boa entressola poderia ser melhor já que é uma chuteira profissional custa mil reais agora chegou a hora da polêmica porque eu acho que muitos estavam esperando que logo depois da tempo 10 Pro viria a Vapor 15 Pro que é outro modelo profissional que é a versão profissional da Mercurial Pro Society só que na minha opinião a experiência que eu tive em campo tanto com Superfly 9 Academy e Vapor 15 Academy eu gostei muito mais das versões intermediárias além de terem cabedais em night skin de ótima qualidade bem confortáveis que entregam acessibilidade ao toque na bola muito boa a durabilidade desse cabedal também é maior eu não gosto desse cabedal textil exposto da Vapor 15 é um modelo que apresenta desgaste com mais facilidade e eles contam exatamente com a mesma combinação de solado e entressola que é bem completa tanto para gramado sintético como para gramado natural tem um bom amortecimento para um speedboot intermediário ou para um speedboot no geral mas eu prefiro as versões intermediárias sendo muito honesto eu acho que o custo-benefício de Superfly 9 Academy e Vapor 15 Academy é bem melhor do que da Vapor 15 Pro se você discorda me conte aqui nos comentários logo depois da Vapor 15 Pro vou colocar a Tempo 10 Academy está para trás aqui nessa lista porque tem muita opção boa para frente então não quer dizer que seja uma chuteira ruim é uma excelente chuteira bem parecida com a Tempo 10 Pro existem algumas diferenças obviamente o cabedal Fly Touch Lite é um pouquinho mais rígido ali mas também entrega um ótimo conforto ótimo ajuste a combinação de solar dentre a sola é exatamente a mesma eu acho que é um modelo que vai funcionar melhor para quem tem o pé um pouquinho mais largo já que ela tem língua tradicional e a biqueira ligeiramente mais arredondada que da Tempo 10 Pro para mim mesmo tendo um cabedal sintético ela ficou melhor do que a Tempo 9 Academy na penúltima posição vou colocar um modelo aqui que eu quase coloquei na última posição que é a Phantom GX Academy diferente de GX Pro GX Elite a Academy eu realmente não gostei não me adaptei achei o modelo desconfortável não vai ajustar em qualquer formato de pé eu esperava muito mais da entressola do cabedal tem um acabamento bom mas assim gostei do que custa R$ 699,99 deveria entregar muito mais e principalmente quando você compara a GX Academy com a GT Academy foi uma queda de qualidade impressionante eu só não coloquei em último por conta dessa mínima entressola porque a experiência que eu tive em campo com a Nike Beco 2 TF foi muito melhor para mim o cabedal da Nike Beco 2 TF é muito mais confortável que o da GX Academy além da Beco 2 ter uma configuração de travas excelente que funciona muito bem em gramado sintético e gramado natural diferente da Beco 2 de futsal que eu não recomendo pela ausência de um bom sistema de amortecimento a Beco 2 TF dependendo do preço que você conseguir é uma ótima opção entre os modelos de entrada entre os modelos de entrada mas briga aqui com a GX Academy então recapitulando entre esses modelos que estão à venda aqui no Brasil as minhas favoritas são Puma King Match TT um Brutoco 3 Premier TF ASIC Destaque KFF B Note 7 Pro 21 Topper Maestro Pro 4 Diávolo Classic Joma FS Reactive TF Mizuno Morelli Elite AS2 Pro Kipsa Viralto 4 Premium Adidas X Cratefast 1 TF e Nike Premier 3 TF então dei um geral aqui na maioria das marcas disponíveis aqui no Brasil e claro entre os modelos que eu testei ou pelo menos experimentei então ficou uma lista bem completa é um guia de compras que vai ajudar essas são as minhas favoritas lembrando que o Top 10 vai sair no final do ano mas lembrando que é muito importante na hora de escolher a chuteira siga pelas suas preferências pessoais essas são as minhas você tem que saber o que você gosta o que te agrada o formato do seu pé o tamanho do seu pé isso é o mais importante na hora de comprar a chuteira e se tiver alguma dúvida basta enviar a sua pergunta aqui nos comentários que eu estou online aqui respondendo e aí faltou alguma análise faltou algum modelo na lista também me conte aqui nos comentários se gostaram do vídeo deixem o like compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal até breve